Pioneiro na canoagem de velocidade no Brasil, Isaquias Queiroz foi bicampeão mundial da modalidade em 2015. Com grande força e resistência física, Isaquias compete em provas curtas e longas e pode ser o primeiro brasileiro a ganhar mais de uma medalha na mesma edição dos Jogos Olímpicos. A primeira já veio. Isaquias Queiroz é medalha de prata na prova C1 Mil Metros. NBR, somos todos Brasil.